Boa tarde, estamos aqui fazendo a apresentação dos pratos que iremos servir na Oktoberfest no próximo mês. Este é o torresmo de rolo, conhecido no Brasil, com a proteína mais consumida na Alemanha, que é a carne de porco. Nós fizemos uma versão alemana com chucrute e a batata com creme azedo. Essa é a porção que iremos servir no dia do evento. Este, então, é o segundo prato nosso da barraca, do esconderijo, o Eisberg, que é o joelho de porco tradicional alemão. Ele é servido em três versões. Nós vamos servir esta versão, que é a pururuca. Pode ser servido tanto cozido quanto assado. Este é o nosso sanduíche de linguiça. Vai ser servido em uma baguete de 15 centímetros. A linguiça artesanal. A linguiça, na Alemanha, é conhecida como salsicha. E a salsicha, como todo mundo sabe, é um dos pratos mais alemães que existe. Então, nós iremos servir e convidamos vocês todos a presenciarem lá na Oktoberfest e apreciarem a nossa barraca do esconderijo com esses pratos. Salve, salve, chefe grego aqui. Tudo bem, galera? Ó, espero vocês lá na Oktoberfest, já 21 de outubro, no Cubináutico Mojiano. Venho aqui apresentar pra vocês, ó, nossos pratos, hein? Pratos de salsichas. Olha, tradição alemã na nossa festa. A Weizenwurst, a nossa salsicha branca. A normal, a salsicha vermelha. Típica alemã, hein? Vamos lá, coisa de primeira linha. Servido, ou no prato, né? As salsichas com chucrute, ou no pão preto, a salsicha branca com a mostarda amarela, ou então, no brioche, a salsicha vermelha com a mostarda Dijon. É isso. Vamos ter essas delícias pra vocês lá, pra vocês degustarem e harmonizar com as melhores cervejas que a gente tem aqui na nossa região. Um abraço. Valeu. Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo, do Porto Revoada, e esse ano nós vamos participar do Octoberfest e vamos levar pra vocês nossos deliciosos hambúrgueres, triple cheese, de três queijos com bacon e cebola crispy, e o nosso hambúrguer de linguiça também com bacon e dois queijos. E como aperitivo, nós vamos levar os bolinhos de carne seca com manjoca e também o de bacalhau com manjoca, servido com maionese de ervas. Espero vocês lá. E agora, meus amigos, vamos lá.